O aumento da criminalidade no estado do Paraná é qualquer coisa assim de surpreendente e assustadora. E não é também sem razão. No ano passado nós procuramos o comandante da polícia militar aqui no estado e ele perplexo, parado diante do que a gente falava, dizia que em 2009 o efetivo da PM do Paraná se reduzir em mais de 700 homens. Então o problema da violência aqui no estado naturalmente tem diversas razões e uma delas é a falta de policiamento. Andar por Curitiba à noite tornou-se uma atitude de alto risco e nós estamos falando da capital do estado. Portanto é ótimo, por exemplo, a gente ver a Gazeta do Povo criando inclusive um blog especial para discutir essa questão. Afinal é um jornal que tem credibilidade e tem poder para mobilizar lideranças políticas, principalmente em ano eleitoral e colocar na cabeça delas a preocupação com o futuro dos nossos jovens, do nosso povo. que a verdade é que as drogas vieram por efeito de prioridades equivocadas, ideias erradas, da nossa geração mais velha que desprezou o potencial de risco das drogas químicas e uso de maconha e outras coisas e agora estamos aí, num pesadelo que não é simples de ser resolvido. Agora, vale a pena também ver como outros países resolveram esse problema. Esse livro é extremamente interessante, num de seus capítulos que ele dedica a uma análise da criminalidade nos Estados Unidos. Com certeza, o que ele propõe de uma maneira sutil não seria aceito aqui no Brasil tão simplesmente, que é a liberação do aborto, mas mostra que a maternidade indesejada, a maternidade irresponsável, ela é talvez mais grave do que inclusive a cocaína e tudo junto. Porque a criança indesejada, seja pobre ou rica, ela estará numa situação de conflito com a comunidade, com a sociedade em geral. Então, parabéns à Gazeta do Povo pelo empenho, pelo blog que está criando. E nesse momento de mudança de governo, e com o novo governador Orlando Pessuti, talvez a gente possa ver melhor e evitar problemas como apontados, por exemplo, pela escritora Loretta Napoleone, em seu livro Economia Bandida, onde ela demonstra ou ela descreve o crime organizado, agora, vamos dizer assim, em escala globalizada, e a dimensão que ele atingiu após o 11 de setembro, a queda do muro de Berlim, e o aprimoramento das técnicas dessas grandes corporações criminosas. Entre elas, o apoio de banqueiros, de empresários, em atividades aparentemente honestas. A verdade é que o desespero de enriquecer, de fazer fortuna, leva o cidadão não muito bem seguro da importância do amor ao próximo e do respeito social, humano, a negócios exclusos, diretamente ou indiretamente, responsáveis pela situação em que nós estamos agora vivendo. Como, por exemplo, a criminalidade no estado do Paraná. O número de homicídios tem uma vantagem. Todo cidadão assassinado, num estado medianamente organizado, ele é registrado. Então, entra em estatísticas confiáveis. Não é fantasia, não é criação intelectual, é a nossa realidade. E o que fazer para reverter essa curva tétrica que afeta a todos nós? Essa é uma questão que devemos colocar para os nossos deputados, senadores, para o candidato a presidente da república, e que exige mudança de paradigmas, de leis e comportamentos, tanto das autoridades quanto do nosso povo em si. É um problema familiar, é um problema social, que nós veremos neste livro, Freeconomics, descrito de uma maneira matemática, em relação a uma análise feita nos Estados Unidos. dá para aproveitar muito do que ele diz naquilo que nós imaginamos para o nosso país.